Oi gente, tudo bom? Aqui é a Clarissa, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu desmistifico a ilustração digital. No vídeo de hoje, eu estarei falando sobre o iPad. Vocês sabem que eu sou fã de carteirinha do iPad. E assim, é realmente o meu dispositivo tecnológico preferido. Realmente, depois que eu peguei o iPad, depois que eu comprei o iPad, isso mudou a minha vida em inúmeras formas. Então eu queria fazer um vídeo só pra realmente compartilhar os diferentes jeitos que eu uso o iPad e tudo que eu faço com o iPad, caso você esteja pensando em talvez comprar um, ou caso você tenha aí um tablet na sua casa e você não sabe muito bem o que fazer com esse tablet. Então eu quero te dar aí algumas ideias. A primeira coisa que eu faço com o iPad é ler livros e histórias em quadrinhos. Na verdade, eu até tenho um Kindle pequenininho que eu uso pra ler livros normais, só que é muito bom ter um tablet, ter um iPad grande, porque eu consigo ler histórias em quadrinhos. Aqui nos Estados Unidos, o sistema de bibliotecas é extremamente desenvolvido. Então eu consigo ler basicamente qualquer livro ou história em quadrinhos que eu penso na minha cabeça de graça pegando esses livros emprestados das bibliotecas regionais aqui, tudo online. Você precisa de ter um cartãozinho na biblioteca, eles têm o aplicativo deles e eles já têm todos esses livros e esses volumes licenciados pra eu poder emprestar. Número 2, diário. Eu mantenho um diário há mais de um ano no iPad, então eu tenho aqui no aplicativo GoodNotes um caderninho que eu uso pra realmente escrever toda manhã alguns pensamentos aleatórios, organizar aí a minha lista de coisas pra fazer. Realmente só tirar o que tiver na minha cabeça e colocar na página. Eu já tentei ter diferentes diários físicos, só que eu não gostava muito deles, sabe? Alguns eram muito pequenininhos, outros eram tipo grandes e era tipo desconfortável eu simplesmente deitar e escrever. E eu acho super bacana ter o diário digital porque eu sei que eu não vou perder esse diário. Ele vai ficar salvo aí na nuvem e eu posso acessá-lo também no meu celular caso eu queira. Então eu acho que fica muito prático e eu sei de muita gente que na verdade usa planners também digitais e eu já fiz isso também. Então tem como você realmente organizar toda a sua vida digitalmente. A terceira coisa que eu faço é assistir filmes. Eu viajo, né, vocês sabem, né, eu moro aqui nos Estados Unidos, minha família mora no Brasil, então quando eu faço essas viagens longas e internacionais, normalmente eu já tenho aí todos os aplicativos de streaming da vida possíveis, salvos no iPad, pra eu já guardar vários filmes e séries e coisas assim. Isso é super útil porque aí eu consigo assistir série e filme quando eu tô no aeroporto, quando eu tô no avião, quando eu tô realmente já no meu destino final e não tenho aí acesso a alguns serviços de streaming. Então eu acho super bacana e é realmente, gente, tipo, o tamanho de uma televisãozinha praticamente, sabe? Esse daqui é o modelo de 2018, 12.8 polegadas e, assim, eles já lançaram modelos novos, né, de 2020 e o de 2021, só que esse daqui que eu tenho de 2018, assim, pra mim ainda tá maravilhoso e não tem muita razão pra eu tá mudando e pegando mais novo. O quarto jeito que eu uso o iPad é pra malhar e fazer exercícios físicos. Eu malho aqui em casa, né, por causa do coronavírus, pandemia, coisa assim, eu não queria ir pra uma academia, não queria também pagar, porque aqui é muito caro pra você fazer, tipo, aulas de yoga e essas aulas mais específicas, né, de spin e coisa assim. Então eu, na verdade, comecei a pagar uma mensalidade pra um aplicativo que se chama Peloton e que tem várias e várias aulas e realmente parece que você está na academia, só que você está, né, em casa. Então é super prático, eu consigo pegar essas aulas em qualquer hora do dia, com os professores que eu gosto, com a playlist que eu gosto, do tempo que cabe na minha rotina. Então eu acho isso muito legal e, obviamente, você também pode fazer isso com o seu celular, com o computador e coisa assim, só que eu gosto de usar o iPad porque cabe perfeitamente na minha bicicleta, é uma tela grande, então fica assim, fica chique, fica legal. O quinto jeito que eu uso o meu iPad é para ser um video planner. Então eu já mencionei aí na parte de diário que muita gente usa como um planner, né, e eu uso como um planner focado especialmente para os meus vídeos do YouTube. Eu tento postar vídeo aqui no YouTube uma ou duas vezes por semana então para fazer isso eu realmente preciso ser muito organizada, não apenas no vídeo que eu vou fazer, mas no dia que eu vou postar esse vídeo, no dia que eu vou gravar, editar, fazer toda a pós-edição, né, então tipo criar thumbnail, descrição, colocar no YouTube. Então isso realmente demanda tempo e eu preciso de estar muito organizada para conseguir fazer tudo isso e ser consistente e não ficar totalmente perdida. Próximo jeito que eu uso o iPad também é um pouquinho mais niche, pode não ser útil para você, mas eu uso o iPad para editar os meus vídeos. Tem um aplicativo muito, muito bom que se chama Lumen Fusion, que está disponível aí para iPad e que é basicamente, assim, é um editor de vídeo profissional, só que extremamente barato em comparação com os competidores e é uma experiência de edição de vídeo muito mais confortável. Porque antes, quando eu comecei o canal, eu estava usando o iMovie, né, que é a versão gratuita aí de um editor de vídeo que está disponível em todos os MacBooks. Só que o iMovie é muito chato e é muito básico, não tem muitas funções de edição. Enquanto que o Lumen Fusion, que custou 40 dólares, ele me deixa, me possibilita fazer várias coisas, várias edições diferentes e adicionar várias músicas e títulos e coisas assim. E como eu estou usando o iPad, eu não fico presa a estar editando um vídeo numa mesa, consigo estar editando vídeo, tipo, na cama, no sofá. Então, quando eu comecei a usar o Lumen Fusion, lá em novembro do ano passado, os meus vídeos melhoraram muito, porque eu estava realmente conseguindo fazer edições mais legais e eu não estava ficando tão frustrada com o processo. O sétimo e penúltimo jeito que eu uso no iPad é para salvar referências de imagens. Então, eu, como muitos de vocês, amo o Pinterest e eu acho que a experiência do Pinterest no meu iPad é muito legal. Eu acho que é bem mais legal do que no computador, porque eu estou realmente, simplesmente, tipo, tocando as imagens ou coisa assim. Então, eu amo procurar referências de desenho no meu iPad. E já indo aí nessa parte, né, de desenho, o meu último jeito que eu uso o iPad, que também pode ser mais óbvio, é para desenhar. Então, eu comecei a fazer desenhos digitais em 2016 e, desde então, eu não parei. O iPad realmente mudou toda a minha experiência com ilustração, com desenho digital, porque me possibilita ter acesso a, praticamente, a, tipo, todos os pincéis e todas as cores do mundo sem gastar mais dinheiro por isso. Então, assim, eu tenho o meu iPad, eu tenho a Procreate, eu comprei lá em 2016 e eu nunca mais precisei de comprar mais nada para, realmente, ter essa experiência. Então, se você pensar em todo mundo que gasta dinheiro com materiais tradicionais, papel, lápis, aquarela, marcador, coisa assim, em, tipo, sei lá, 10 anos, você vai estar gastando mais do que você gastaria se você estivesse, realmente, usando um tablet. Ou, pelo menos, essa é a minha opinião, vendo, realmente, os preços dos materiais artísticos que eu comprava, com o que eu gastei comprando um iPad. Mas, é isso. Esses aí foram os jeitos que eu uso um iPad, que é, realmente, assim, o meu queridinho. Eu carrego esse iPad, gente, para todos os lugares. Quarto, para o meu escritório, para a sala de estar, para a cozinha. Quando eu estou cozinhando, eu deixo ali alguma série, vídeo no YouTube, coisa assim. Então, assim, eu amo muito esse dispositivo. E eu sei que é um privilégio enorme ter acesso a um dispositivo assim. Mas, obviamente, várias das coisas que eu falei aqui nesse vídeo, você pode fazer, obviamente, com o seu celular. Ou com tablets que não sejam da Apple, né? Então, várias tablets Android também vão ter acesso a esses mesmos aplicativos que eu mencionei. Ou aplicativos parecidos, que você consegue, então, adaptar essas coisas que eu mencionei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para quem tem iPads ou tablets, eu adoraria saber quais são os jeitos que você usa o seu tablet, tá? Porque, assim, eu acho que eu uso muito mais o meu tablet do que o meu computador hoje em dia. E adoraria saber se é a mesma coisa com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês no meio da semana. Tchau! 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 Tchau!